O governador em exercício, João Alberto, abriu sua agenda de compromissos na tarde desta quinta-feira com o almoço movimentado no Palácio dos Leões. João Alberto recebeu 29 dos 42 deputados estaduais. No cardápio, a proposta de uma aliança administrativa em prol do Estado do Maranhão. O deputado Marcelo Tavares, presidente da Assembleia Legislativa, participou da reunião e aprovou a iniciativa. Nós todos temos a obrigação de trabalhar pelo Estado. E isso, a nossa função como Poder Legislativo, é cobrar, fiscalizar e acompanhar de perto essas ações. A função de executar é do Poder Executivo, como o próprio nome diz. O governador João Alberto disse que esse pacto pelo Maranhão é um pensamento da governadora Rosiana Sarney. Segundo ele, esse perfil da governadora é conhecido principalmente no Congresso Nacional por sua grande facilidade em articular com todos os partidos. João Alberto saiu satisfeito do almoço com os parlamentares maranhenses. Num almoço suprapartidário, em que nós conversamos à vontade, mostrando o que é o governo, e todos falaram, todos tiveram sua opinião. Para mim foi uma excelente confraternização com a classe política do Maranhão. Depois do almoço, o governador João Alberto se reuniu com os representantes dos 60 municípios parceiros do programa Saúde é Vida, programa que prevê a construção de unidades hospitalares com até 20 leitos. O secretário estadual de Saúde, Ricardo Moura, convidou os deputados que participaram da reunião ao almoço para acompanharem também essa oficina de trabalho. Foi assinado um protocolo de intenções para selar as parcerias. A primeira fase é hoje com a reunião de trabalho com todos os prefeitos e representantes dos prefeitos através dos seus secretários de saúde municipais para a imediata, vamos dizer assim, disponibilização do terreno onde os hospitais deverão ser construídos. Esses hospitais serão construídos em municípios que não têm nenhum tipo de atendimento médico à população. É uma carência absolutamente necessária e o governo espera fazer essas obras e inaugurá-las entregando, doando ao município um hospital básico onde ele possa atender a população no ano que vem. A OMS, Organização Mundial da Saúde, recomenda a existência de pelo menos 3 leitos para cada mil habitantes, situação que não acontece na maioria dos municípios maranhenses. Segundo o secretário Ricardo Moura, essa realidade vai começar a mudar. Já o governador João Alberto anunciou que o governo Rosiana vai disponibilizar, neste primeiro momento do programa Saúde é Vida, 120 milhões para os 60 municípios parceiros presentes no encontro. Nós vamos dar o hospital equipado e ele entrega o município. Aí ele toca para frente. Obrigado. Obrigado.